Senhor Deus, nós oramos pela nação do Brasil. Senhor, nós oramos para que o Senhor tenha misericórdia pela nação do Brasil. Faça com que a nação se arrependa de seus pecados. Faça com que a sua graça e misericórdia estejam sobre esse país. Para que o Senhor tenha misericórdia para dar-lhes uma boa liderança. Uma boa liderança para que os lidere na palavra do Senhor. Nós nos posicionamos contra o inimigo que quer vir para arruinar a liderança deste país. Senhor, levante os intercessores. Levante as pessoas para interceder. Que eles tenham um líder de Deus. Que eles tenham um líder que continue a ajudar a igreja. Que ele permaneça com o povo de Deus. Que ele permaneça com a porta aberta. Para que o Espírito do Senhor esteja aqui no Brasil. Nos mostre como orar. Nos lidere como orar. Como permanecer. Que quer fechar a igreja, que quer esmagar a igreja. Na nação do Brasil. Senhor, eu oro por essa igreja. Senhor, nós abençoamos essa igreja. Nós abençoamos os pastores. Senhor, nós abençoamos a igreja. 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 Senhor, dê força a eles. Fortaleça eles. Lidere eles. Leve eles para um novo nível em você. Leve eles para um novo nível em você. Abra os olhos espirituais deles. Mais do que nunca antes. Abra os ouvidos espirituais. Mais do que nunca antes. Desde que a pressão do seu sangue seja sobre eles. Mais do que nunca antes. Deixe com que o nome de Jesus Seja forte nos lábios deles. Mais do que nunca antes. Abençoe e lide eles pelo seu Espírito. Dê a eles vitória sobre o inimigo. Nós abençoamos. Nós os abençoamos no nome santo de Jesus. Abençoe eles por nos abençoarem. Nós amamos eles. No nome de Jesus. Amém.